No próximo capítulo da novela cheias de charme. Inácio é dominado por Marçal, e se desespera. Dinha arma um plano, para tirar Inácio do cativeiro. Elano avisa a Penha, Cida e Rosário que Cheyenne concordou em retirar a queixa contra elas. Dinha e Heraldo salvam Inácio. Marçal consegue um panfleto com a foto de Rosário. Elano explica a Rosário, Penha e Cida as condições do acordo que fez com Cheyenne, e a família Sarmento. As empreguetes se surpreendem com o assédio dos fãs. Fabián recebe Rosário com um buquê de flores e Simone convoca os repórteres. Elano não consegue, se declarar para Cida. Valda desconfia de que Ariela esteja grávida. Dinha e Heraldo pedem que Inácio revele o motivo de estar sendo perseguido. Gentil convida as empreguetes para uma entrevista na rádio. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.